Os ninhos dos Pokémon dentro de Pokémon Geo são lugares já conhecidos onde determinados Pokémon surgem com frequência e de forma regular, provavelmente algum exemplo perto da sua casa veio na sua mente quando leu isso. Na noite desta segunda-feira, estes ninhos mudaram de lugar fazendo com que Pokémon diferentes aparecessem em locais que não são o de costume. A mudança coincidiu com a nova atualização do jogo que começou a funcionar na segunda-feira. A mudança parece ter seguido um padrão de uma casa para o próximo Pokémon na tabela. Por exemplo, em um ninho onde aparecia muitos Bulbasaur agora aparecem muitos Charmander, e os ninhos de Charmander agora dão muitos Skirtle.